Meus amigos músicos, vocês sabem qual é a sua dor? Porque eu sei qual é a dor do músico. Às vezes os músicos não sabem quais são as suas dores. Eu quero nesse vídeo explicar, porque uma vez que a gente entende, conscientiza para as nossas dores, a gente remedia, a gente evolui. E quais são as dores dos músicos? Provar para os pais que eles são capazes de viver da própria arte, provar para os amigos que eles podem ser alguém de relevância na arte, na música do Brasil, mostrar para si mesmo que o tempo investido na confecção das suas obras, dos estudos, vai valer a pena, porque ele vai ganhar dinheiro com isso, viver de música. Muitos só querem viver de música e tem essa complicação, tem essa dor. E o que é a dor? A dor é um mix entre ambição e fraqueza. E eu vou explicar por quê, tá? Imagina um cara que é alcoólatra. Se eu sou alcoólatra, eu tenho problema com o álcool. Se chega um cara oferecendo álcool, você treme nas bases, porque você quer consumir aquele álcool, de certa forma, e você pode ficar vendido por aquela situação. Da mesma forma, um cara que tem muita dor de cabeça, tem que sanar a dor de cabeça. Se oferece uma neusadina, me dá, eu quero melhorar isso logo. Por isso que vocês caem no papo dos vendedores de sonhos. Então, se tem um cara que vira para você e fala assim, Ei, você vai ser um cara que vai tocar no Brasil inteiro. Todo mundo vai conhecer a sua música, a sua obra. Você vai bombar, vou te colocar nos canais de televisão, nas playlists mais famosas, nas rádios mais populares. Você vai ser o próximo Luan Santana. Ou eu vou ser o seu empresário. Aliás, eu conheço um empresário que vai te colocar tocando em todas as maiores casas de show, em todos os maiores eventos, barretos, não sei o quê. Então, você acaba se fragilizando e aceitando o papo desses caras. É lógico, você está doído com isso. Você quer muito uma coisa, você tem as suas fragilidades. Você tem dor, cara. E essa dor, ela pode ser sanada, ela pode ser melhorada. Mas não com uma nova algina. A gente vai fazer um tratamento. É um tratamento mesmo para você evoluir. Inclusive, criar suas prioridades dentro da música. Você tem que se conscientizar do seu caso. Porque daí você não fica sentado esperando algo acontecer e fica somente na sua obra, no seu romantismo, na sua música, na sua vida musical ali, e sonhando e viajando, criando angústias, expectativas. Existe uma forma de você mesmo correr atrás dos seus sonhos, sem precisar depender dos outros. Mas daí a gente tem que pensar bem se isso é uma prioridade para você, músico. Ou se você está simplesmente na música porque quer, de alguma forma, ficar conhecido, famoso, mas não está disposto a pegar na terra, na enxada, sujar as mãos, vamos dizer assim. Fazer o trabalho duro, tá? Porque fazer música vai me desculpar. Cansa, é trabalhoso, é demandoso, mas o trabalho duro para a gente que ama música é fazer o pós. E tem um momento que a gente tem que fazer o pós, porque a gente não tem uma equipe. Até a gente ter condição de ter uma equipe, a gente tem que fazer por conta própria. Por isso, eu jogo tão pesado com a questão da internet. Porque na internet você consegue criar visibilidade, você consegue criar distribuição, você consegue criar os seus anúncios para chegar com a sua música, com a sua informação mais longe. Porque senão, vai chegar um vendedor de sonho para você e vai falar assim, ei, como conseguir um empresário em sete dias? Como atrair os olhos das pessoas que vão colocar dinheiro na sua carreira? E você acaba caindo nessas coisas e comprando essas balelas. Não, cara. Compre informação fidedigna. Vai atrás da fonte que você quer comprar essa informação. Ou se você não quer comprar, não precisa. Vai no Google e digita. Faça a sua busca. Tenha o seu filtro do que é sonho e de como você pode sanar suas dores, priorizando os seus estudos. Músico que estuda, músico que está freneticamente correndo atrás de conhecimento, que está buscando informação, esse tem menos ansiedade. Porque esse está buscando um caminho que ele sabe que o trabalho é o vetor, é a variável que vai chegar aonde ele quer. Não aquela esperança frugal, boba e trivial que a maioria tem de ficar esperando que algum milagre aconteça com eles, enquanto isso vai fazendo a música deles do jeito que ele quer. Então deixa eu só propor uma coisa. Vamos dividir aqui. Você ama muito música? Muito. É tudo que você quer. Viver de música. Já falei as dores anteriores. Trabalha na sua arte. Fique bom na sua arte. Mas fique bom naquilo que nem sempre você gosta. Mas vai acelerar o processo de você viver do que você ama, até chegar num ponto que você possa viver apenas, exclusivamente do trabalho que você mais ama. Uma mãe, eu tenho certeza absoluta, não ama limpar a bunda do neném sempre, não. Mas ela ama o neném e ela cuida do neném, até ele ficar grande, adulto, formado, com caráter, pra ele andar com as próprias pernas. É o que eu tô propondo aqui. Músicos, entendam as suas dores. Analisem as suas dores. Não procurem apenas tratar o sintoma, e sim o problema como um todo. E a melhor coisa que tem é se conscientizar. E o trabalho, mais uma vez, é o vetor do sucesso. Vamos em frente.